Eles são responsáveis por moverem o mundo há mais de 100 anos. Podem ser derivados do petróleo ou de origens renováveis. Podem contar com aditivos ou ter composições mais simples. Mas de fato, quem para em frente à bomba para encher o tanque, paga caro e sem saber que pode estar levando um produto de baixa qualidade. Apesar de se tratar de um comércio com regulações e normatizações bastante rígidas, os exemplos de adulteração de combustíveis não são raros. Por isso, a ANP tem empregado esforços e desenvolvido parcerias para ampliar o monitoramento da qualidade do que é vendido nos postos em todo o Brasil. Nos estados do Paraná e Santa Catarina, o Laboratório de Análise de Combustíveis Automotivos da Universidade Federal do Paraná é um parceiro da ANP. Com mais de 20 anos de experiência, o laboratório utiliza sua expertise para monitorar a qualidade desses combustíveis e informar possíveis adulterações. A atividade principal para a Agência Nacional do Petróleo é coletar amostras nos postos. Então, a gente faz um sorteio usando um software da ANP. Nós temos uma equipe de coleta que recolhe essas amostras, vê preço de bomba, preço de nota fiscal, que são informações complementares que a ANP solicita. Essas amostras são trazidas para cá e nós realizamos uma bateria de ensaios na gasolina, no álcool e no diesel para verificar a qualidade do combustível, se ele está conforme a norma ou não. Um importante trabalho voltado ao consumidor que evita não só problemas de eficiência desses combustíveis, mas também prejuízos ainda maiores. Hoje em dia, a tecnologia de máquinas, de motores, de injeção eletrônica, ela é muito exigente. Eu digo que a qualidade do combustível hoje é necessidade equivalente a de um medicamento. Mas ele é um combustível, ele é produzido em grande quantidade, ele é transportado em grande quantidade. E às vezes as pessoas com uma máquina na mão, que tem um alto valor, uma colheitadeira de 2 milhões de reais, se você não tomar cuidado do combustível, você pode ter um prejuízo rapidinho de 30 mil reais. Para o etanol, um dos principais testes é a análise do teor de álcool no combustível. Segundo as normas, ele deve estar entre 92,5% a 94,6% da massa. Neste programa, a gente faz, por exemplo, para etanol, o teor de etanol, para ver se atende a especificação, pH e condutividade, que são dois parâmetros que estão relacionados também com a qualidade e possíveis adulterações, e o aspecto, que é um ensaio simples, o aspecto, mas ele diz muita coisa preliminarmente em relação a algum tipo de contaminação. Já na gasolina, um dos principais testes é a destilação. O combustível é aquecido em um equipamento especial, que coleta os dados de cada componente, conforme esses sofrem a vaporização, pelo aumento da temperatura, e a posterior condensação, com o resfriamento. Ele dá um perfil da distribuição dos componentes na gasolina, então a adição de algum componente diferente, ele vai alterar essa distribuição, e assim é possível perceber se houve alguma adulteração, se aquela gasolina estava dentro dos parâmetros estabelecidos. Por meio desta análise, é possível identificar se houve adulteração da gasolina com algum tipo de solvente. São produtos utilizados na indústria petroquímica, que têm subsídio por ser matéria-prima, e eles são adicionados para se ganhar, em termos de valores, na gasolina. Entre as amostras de gasolina analisadas, a não conformidade mais comum é um teor mais alto de etanol do que o permitido pela ANP. Ou seja, ao invés de ter entre 26% e 28%, a mistura é adulterada, aumentando a quantidade de etanol. Como o etanol tem um custo mais baixo, e ele é adicionado à gasolina, sem um teste específico não tem como perceber, e como a maioria dos carros no Brasil são flex, também o consumidor não percebe que ele foi lesado. Então, a questão aí é um prejuízo financeiro que o consumidor vai estar tendo por pagar por um combustível que tem uma energia interna maior e está recebendo um combustível com uma energia menor, vai rodar menos. Tanto a gasolina aditivada quanto a gasolina comum devem ter este mesmo percentual de etanol em sua mistura. Para analisar se a amostra está dentro do padrão, o teste é simples. É feita uma extração com uma solução salina do etanol da gasolina. Em 50 ml da amostra de gasolina, são adicionados 50 ml de uma solução de água com sal. A presença do sal é para facilitar a extração do etanol da gasolina. Quando essa mistura é agitada, o etanol presente na gasolina tende a migrar para a fase aquosa, que é a fase de água. Então, a diferença de volume e deslocada são feitos os cálculos para determinar a quantidade de etanol presente. Assim como o etanol e a gasolina, o diesel também é avaliado no Laboratório de Análises de Combustíveis Automotivos da UFPR. Este combustível deve conter 10% de biodiesel em sua mistura. Uma fonte renovável com menor impacto ambiental. É feito um teste, num equipamento chamado espectrofotômetro de infravermelho, que mede a quantidade do biodiesel no diesel. Como o biodiesel ainda é um produto mais caro que o diesel, algumas distribuidoras não colocam a quantidade suficiente. Então, esse é um dos parâmetros que aparecem fora de especificação. Outra questão em relação ao diesel é a facilidade que ele tem de absorver água em algumas situações. E os motores de hoje em dia, modernos, estão exigentes em relação a essa presença de água. Então, tem limites bastante pequenos toleráveis para o diesel, principalmente para o diesel S10, que é esse diesel que tem uma quantidade menor de enxofre. No Brasil, o diesel é vendido em duas opções, o S10 e o S500. Os termos fazem referência à quantidade de enxofre no combustível. 10 partes por milhão no S10 e 500 partes por milhão no diesel S500. Apesar de muitos mitos quanto ao rendimento de cada um deles, o químico do laboratório explica que não há diferença na eficiência energética. A única questão envolvida é a presença do enxofre, que ele, sim, causa um mal para o meio ambiente. Então, ali no S500, a quantidade é maior, então ele gera um resíduo um pouco mais poluente do que o diesel S10. Em termos de rendimento, é a mesma coisa. Nas amostras que apresentaram problemas, o laboratório tem identificado alguns padrões de adulteração. A principal é a quantidade de álcool maior na gasolina. Já teve o caso de uma amostra com a presença de metanol, nesse curto período de tempo. O metanol, apesar de também ser um combustível, mas ele é uma substância tóxica, então o frentista que está manuseando está exposto a uma substância mais agressiva do que deveria estar. Esse é um problema relativamente grave nesse sentido. E, em relação ao diesel, a gente vê ainda a presença de algumas amostras turvas, que demonstram que aquele diesel não foi armazenado de forma adequada, tem alguma infiltração de água, alguma coisa nesse sentido. Então, aí você pode contar tempo de armazenamento, condições desse armazenamento, as condições de limpeza dos caminhões, de transportadores, e o próprio cliente. Às vezes, a gente recebe amostras de particulares, principalmente do pessoal das máquinas agrícolas, e parece que eles não têm muito cuidado no armazenamento desse material. E isso acaba refletindo lá na presença de água ou de alguma sujeira. Atualmente, o laboratório da UFPR está processando cerca de 700 amostras por mês, o que dá quase 10 mil ensaios laboratoriais todos os meses. Esses resultados são reportados para a ANP, que ele gera um mapa nacional da qualidade do combustível. E, em função desse resultado, a ANP dirige a fiscalização normalmente para pegar quadrilha. Então, tem uma quadrilha que está vendendo combustível fora de especificação, então eles vão atrás. Redes de postos ou distribuidora que esteja agindo de má fé. E, com isso, melhora o índice de fiscalização. O Laboratório de Análises de Combustíveis Automotivos da UFPR construiu, ao longo de sua história, conhecimentos que puderam contribuir com a formação dos alunos e também com o mercado industrial. Nós ficamos antenados com o que está acontecendo. Isso gera temas para a pós-graduação, para a iniciação científica. Nós conseguimos desenvolver métodos em função dessas necessidades adicionais, que podem acabar se transformando em uma norma técnica brasileira. Nós conseguimos atender o mercado com outros clientes que nos procuram para exportação. que um certificado que a gente gera aqui tem validade internacional. Então, isso dá um impacto grande na formação de pessoas, que é motivo de orgulho, sim, para a universidade. Eu acredito que esse tipo de atividade aqui, a atividade da universidade, associada a uma atividade externa, ela traz situações reais para dentro da universidade, desafios reais para dentro da universidade, que, às vezes, no dia a dia da universidade, a gente não consegue enxergar. Então, nós temos aí, quando os alunos estão aqui fazendo seus estágios, desenvolvendo dissertações de mestrado, suas teses de doutorados, eles têm acesso a equipamentos, por exemplo, que estão adequados a um sistema de qualidade que não teria normalmente na universidade. Eu vejo que toda atividade que existe dentro da universidade é importante. A pesquisa básica, aquela que custa muito caro, porque exige equipamento cada vez mais sofisticado, ela é necessária. É o único, a universidade é a única que vai fazer isso para a sociedade. Só que o conhecimento que já existe, ela pode ser muito melhor aproveitada nas empresas, de todas as áreas, porque as empresas precisam de atualização, as exigências de certificação são cada vez maiores para as empresas. E se a gente já dá uma experiência diferenciada para os nossos alunos, os egressos, certamente eles vão ter um potencial de aproveitamento no mercado muito maior. A sociedade vai se beneficiar mais rápido. Foram até criadas algumas metodologias aqui de análise que serviram muito para o desenvolvimento de motores flex, que o Brasil hoje é o país que desenvolve o motor bicombustível para todas as outras fábricas situadas em outros países, porque o motor flex iniciou aqui. O Brasil é muito feito, e no Brasil é muitoato. mas jamais que a gente tem uma diferença mudança de refaz, a partir de E-KWIN, e no Brasil é cada uma tradição mais inquérito, e no Brasil é muito grande uma tradição. E no Brasil é todo claro, e é cada um item da qualquer uma tradição, e no Brasil é muito mais delicado. E no Brasil é muito malfeira, e crescimento aluno ou seja o ou forno aelures Padreira, para airlig Fortune do bene, eỗ seis anos Thursdays e fãs a attacks del Legenda Adriana Zanotto